Fala parceria, o professor vai estar na área para o primeiro vídeo de 2022, é ano novo mas o vestibular é velho Vamos falar da segunda fase da Unicamp, revisão do tema que mais caiu nos últimos anos, solta a vinheta Vamos que vamos porque aqui é Geo Raiz, geografia com lousa e giz para falar de revisão da segunda fase da Unicamp Mas eu preciso fazer dois comunicados, primeiro, agradecer a todo mundo que confiou em mim e lotou a turma de revisão de segunda fase Que eu vou fazer aula fechada, todo mundo lá, os 20 alunos que confiaram em mim, vocês vão ter o melhor curso do planeta E segundo, deixa seu curtir, porque eu montei essa aula com muito, muito carinho Para você ter uma ideia, depois que eu fiz a lousa, eu parei e fui querer só gravar no outro dia para poder refletir melhor ainda Certo? Então, vamos lá Peguei as provas, quem me acompanha pelo Instagram viu, até postei dia 31 de dezembro E olhei, questão por questão, dos últimos quatro anos da Unicamp Fiz as minhas anotações, preparando para o curso E descobri que caíram quatro questões nos últimos quatro anos Falando sobre urbanização, em pelo menos um dos itens Vamos lembrar que nessas provas dissertativas, você pode ter que cada item fala sobre um assunto Com alguma correlação ligada ao tema A gente separa por temas, mas a geografia, o mundo é uma coisa única Então minha dica é, cara, eles amam esse tema Você fala, ah vai, caiu quatro anos seguidos, mas vai cair de novo? Meu, faz três anos que eu falo que não vai cair, porque caiu no ano anterior e cai Então, vamos que vamos Primeira coisa que a gente quer falar de urbanização Eu tenho algumas aulas sobre urbanização em alguma playlist, talvez eu deixo aqui nos cards É lembrar dos conceitos Temos vários conceitos para falar de urbanização Mas eu queria lembrar de conurbação Conurbação é a ideia quando você tem a união física de dois municípios Se você olhar aqui, dessa janela, eu consigo ver ali Vocês não estão vendo, mas eu consigo A placa limite do município Campinas Valinhos Eu moro em uma conurbação Então é quando você tem um encontro físico da área urbana de dois municípios A cidade é a área urbana do município, certo? Vamos lá Megalópole Megalópole é uma área conurbada ligando duas metrópoles Como a mais famosa do mundo, que é Boston-Washington De Boston a Washington, passando por Nova York No Brasil, a gente fala de uma megalópole em formação Já nem se fala mais tanto nisso Que era de Como posso falar? De São Paulo ao Rio de Janeiro, passando pelo Vale do Paraíba E o último, gentrificação, certo? Que vai se coligar com essa questão aqui da moradia Mas o conceito de gentrificação caiu algumas provas atrás É quando eu tenho a troca da população Então ocorre um encarecimento daquela região E a população que morava lá é obrigada a sair Para que uma população mais rica ou centros comerciais cheguem naquele local Muitas vezes esse encarecimento imobiliário Está ligado a melhorias feitas pelo poder público Então quando o poder público melhora aquela região Há uma especulação imobiliária E faz com que a população seja mandada embora E uma população mais rica entre Esse processo a gente chama de gentrificação Próximo tema aqui é falar de metropolização e desmetropolização Cara, o que eu quero que você pense aqui? Nós tivemos duas grandes fases da urbanização brasileira Uma primeira fase que vai até a década de 80 É o período da metropolização É a formação de grandes metrópoles É a formação de grandes centros urbanos Cara, poucos centros urbanos no Brasil tinham uma boa infraestrutura Quem tinha boa infraestrutura recebia mais atividades econômicas Quem recebia mais atividades econômicas Era um povo de atração populacional Com o passar do tempo Com o passar do tempo nós Como o passar do tempo popularizamos não Mas a gente expandiu a infraestrutura urbana Para vários municípios E possibilitou que municípios com custos de vida E custos de produção mais baratos Recebessem atividades econômicas Então dos anos 80 para cá A gente não tem mais esse processo de formação de grandes metrópoles A gente tem um processo que as cidades que mais crescem São as cidades de porte médio Certo? As cidades de porte médio crescem mais rápido Do que as cidades de grande porte Então A gente já não fala no processo de fazer metrópoles novas E até em alguns casos Essas metrópoles perdendo população Outra coisa que eu gosto de falar Quando falo de urbanização É lembrar sempre da questão da desigualdade Cara Eu vou focar muito nisso quando falo de moradia Mas o processo de urbanização É um processo desigual por si só Cara Só você olhar que as casas Os bairros não são iguais Então essa desigualdade de renda Vai ficar sempre muito clara Quando a gente fala da desigualdade urbana E isso vai gerar diversos problemas Como distância de mobilidade para algumas pessoas Ocupação de áreas de risco Então a desigualdade econômica Ela é muito vista na cidade E para fechar essa parte Um processo de terciarização O que é terciarização? É o inchaço do setor terciário Sempre quando eu tenho um processo de urbanização Em qualquer país O setor que mais vai empregar pessoas É o setor terciário Lembrar Setor primário É produção de matéria-prima Agricultura, pecuária, extrativismo Setor secundário Transformação Indústria E construção civil Setor terciário Comércio e serviços Então tudo mudaram A área de transporte Saúde, educação Setor financeiro Turismo E assim vai Qual que é a grande questão? O nosso setor terciário Ele é muito inchado Mas com muitas profissões De baixa remuneração De baixa qualificação Então E de muita informalidade Então é um setor extremamente inchado Normal para qualquer cidade Qualquer país que tenha se urbanizado O setor terciário vai ser com mais emprega No caso dos países subdesenvolvidos Como o Brasil Ele também acaba Tem essa característica De ocupar De ter muitas ocupações De baixa remuneração De baixa qualificação O que reduz A renda média Do país Certinho? Continuando Sobre urbanização Eu nunca fiz uma revisão Usando a lousa Duas vezes Para o mesmo tema De tão importante Que eu achei Então vamos lá Alguns problemas Para a gente ficar ligado aqui Principal problema Que se gosta de falar É o problema de moradia Teve uma questão Dos anos atrás Que falava Dessa questão da moradia E fazia Um combo com sociologia Certo? É comum na Unicamp Você vai ter questões de geografia Interdisciplinares com sociologia E ele vai falar Dos movimentos sociais Mas vamos lá O que você precisa Estar ligado de moradia? Primeiro A falta de moradia É um problema O Brasil é um país Que tem grande falta de moradia E com a pandemia Aumentou o número De pessoas sem teto Mas vale lembrar Que o Brasil Tem mais ou menos O mesmo número De imóveis vazios E famílias Sem imóvel Certo? Eu tenho um vídeo Só falando sobre O problema de moradia Eu vou deixar ele aqui Então mostra Que não é falta de imóvel O que que leva A esse problema? Duas coisas A especulação imobiliária Que faz com que você Valorize Acima Do normal Os imóveis E torne eles muito caros Para boa parte Da população E também A falta de renda De parte da população Cara Ninguém constrói imóvel Para alguém morar As pessoas constroem imóvel Para vender Certo? Para lucrar em cima Então como Uma parte considerável Da população brasileira Tem uma renda muito baixa Há uma dificuldade Do acesso a essa moradia E a moradia É um dos sonhos Do brasileiro É o sonho Da casa própria Outra coisa Que marcou Bastante É o tal Da segregação Sócio-espacial É a separação Da cidade Em bairros Ricos E bairros pobres Olha aqui A desigualdade Sendo o condomínio Fechado O ápice Dessa separação Que é quando eu coloco Um muro Mas sempre que eu pensar Em segregação Significa separação Sócio-espacial Por questão de renda De classe social Vou ter os bairros nobres Vou ter os bairros pobres E o tipo de serviço Infraestrutura que tem Em cada um deles É completamente diferente O condomínio fechado É o ápice disso Mano, todo mundo já viu Aquela foto da geografia Que é o condomínio Maior de luxo Do lado da favela Lá em São Paulo Aquela foto Se você nunca viu essa foto Você está estudando a geografia Errada Outro ponto que a gente tem que falar É a questão de transporte De mobilidade Também é algo Bastante importante Porque o setor De transporte Consome boa parte Da renda Da população mais pobre Certo? Então Toda vez que eu tenho Um aumento Do custo de transporte E a gente teve Devido ao aumento Do custo da gasolina Do diesel Do petróleo Afeta muito A população mais pobre Isso é Causa de protestos Normalmente E também Falar que Existiu uma nova Forma de mobilidade Que são os aplicativos Era uma coisa Que não existia E hoje existe E ele começou A modificar A relação das pessoas Com o carro Muitas pessoas Optaram por não ter carros Ou ter menos carros Na família E tentar andar Por aplicativos É o que aconteceu Na minha casa Tínhamos um carro Eu e minha esposa Um carro para cada um Desde 2019 A gente optou Por ficar com um carro só E quando Dois precisam sair Ao mesmo tempo Um usa aplicativo E a gente O fato dela Trabalhar mais em casa E a partir da pandemia Facilitou isso Mas a gente Ficou com um carro só É menos custoso E tem essa Por causa dessa possibilidade Vale lembrar Que com o aumento Do preço dos combustíveis Essa questão Dos Ubers E os aplicativos Ficou muito mais difíceis Deve ter tentado Pegar e não conseguiu Reduziu demais A margem de lucro Dessas pessoas Então a gente Hoje não tem Mais tanta Algo bem recente Tanta oferta De transporte Por aplicativo E aqui galera Tem várias questões Que você pode fazer Até casadinho Com sociologia Você pode falar Das relações de trabalho Da uberização Uma relação precarizada De trabalho Você pode falar Da precarização Do trabalho precário Onde você gerou Desemprego Em quem já estava Desempregado Que é quando o cara Deixou de trabalhar De Uber Porque com o preço Do combustível Não vale mais a pena Então o cara Foi trabalhar de Uber Porque ele não tinha Um emprego formal E agora ele Não consegue nem Trabalhar de Uber Então essa situação Gerando ainda mais Desigualdade Próximo ponto Que eu queria Ressaltar aqui Lembrando que Isso é uma revisãozinha É falar sobre Regiões metropolitanas Região metropolitana É um conjunto De cidades No entorno De uma metrópole Não precisa estar Conurbada Mas que tem A sua vida Econômica E social Muito interligada Muito interligada mesmo A região metropolitana Aqui de Campinas Se eu não me engano São 19 cidades E a de São Paulo São 30 e poucas Como assim São interligadas Serviço de telefonia Interligado Serviço de água Esgoto Muitas vezes interligado As pessoas Se deslocam O tempo todo De uma cidade Para outra Cara eu vou Trabalhar em Valinhos Eu vou para Paulinha E nem percebo Que estou trocando Quase que estou trocando Cidade E eu faço esse fluxo De pessoas Trabalhando Utilizando o serviço De uma cidade Da outra O tempo todo E quando acontece isso Em regiões metropolitanas É muito comum A gente ter a migração pendular O cara morar Numa cidade E trabalhar em outra Eu moro em Campinas E eu trabalho Em Valinhos E Paulinha Eu faço migração pendular Todos os dias Então o cara Que mora em São Bernardo E trabalha em São Paulo Então você pode O cara que mora em Betim Trabalha em Belo Horizonte E assim vai Para diversas possibilidades Que a gente pode pensar aí Então lembrar Que essas regiões metropolitanas Estão ali Muito interligadas Para suas redes de serviços E gera uma forte migração pendular E para fechar Ficar atento A alguns problemas Ambientais urbanos Onde o principal dele É a poluição O setor de transporte Nas cidades É o principal fator De poluição Tanto em emissão De gás carbônico Quanto de fuligem Partículas sólidas E suspensão As enchentes Também são outro problema Ambiental urbano Causado principalmente Pela ocupação De áreas de várzea Muitas cidades É... É... Como posso falar? Canalizaram seus rios Certo? Eram rios em áreas planas Que tinham seus meandros E foram todos canalizados Como aconteceu com o Rio Pinheiros Em São Paulo E toda vez que tem cheia As áreas próximas a esse rio Era uma área de várzea Vai ficar alagada Era natural alagar já Aquela região Além disso A própria impermeabilização do solo E aquele fenômeno climático Que você já está Cansado de falar Que são as ilhas de calor Caíram há pouco tempo atrás também Mas é o fato De você ter o centro das cidades Mais quentes Que as regiões periféricas Pelo excesso de... Aí é toda uma questão de albedro Para quem lembra Das aulas de clima É todo o fato De você ter muito mais asfalto Concreto, carro E muito menos área verde Do que as regiões periféricas Tranquilo? Mais uma revisão Vamos aí fazendo revisão Até a Fulvest E depois eu vou tirar Um mês de férias Do YouTube Porque também Também quero descansar Certo? Respira Tá chegando Essa semana é só a prova Dia de luta Dia de glória Respira fundo E bora pra facul Tchau 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 Tchau, tchau.